A Juliana foi pegar um vinho ali, acho que ela vai pegar a taça de plástico pra mim. Peguei a taça de plástico pra Bel. Ela pegou a taça de plástico pra mim. Isso é o quê? Um relacionamento abusivo. A amiga não confia em você. Isso aqui é um relacionamento saudável, quando a gente respeita as limitações da amiga. Olá, queridas e queridos. Olá, meninas. Tudo bom? Pra quem ainda conhece, eu sou a Isabela Trad. Eu e a Bel estamos aqui porque a gente quer falar um negócio super sincero. Sobre o quê, Bel? Frequência afetiva. E frequência afetiva, baixa. Pra você, meu amigo, meu amigo, eu que reclamo pelo seu amigo, que não está sempre nos grupos de WhatsApp. Não está sempre ali, com você sempre, naquele rolê. A questão é o seguinte, a Bel é essa pessoa cariana que a gente ama. A gente ama tanto ela que a gente queria ter ela 24 horas por dia na nossa vida. Porém, ela não tem essa necessidade, ela não tem essa carência afetiva. Essa necessidade de dar e receber tanta atenção. Eu não preciso ter meus amigos 24 horas grudados comigo, pra que aquela pessoa seja realmente minha amiga. Pra mim, o relacionamento de amizade, ele já é forte por si só, por ser amigo. O namoro. O namoro você talvez não esteja equivocada sobre o assunto. As pessoas procuram sempre alimentar aquela paixão. E tem sempre que alimentar aquele fogo para não cair na rotina. Pra mim, uma amizade nunca cai na rotina, porque o amigo sempre está ali pra você. Eu super entendo a Bel, porque assim, a gente tem amigas e amigos que eles têm a necessidade de falar todos os dias com a gente. Todos os dias. Nada contra. Isso não é errado. Mas da mesma forma que aquele amigo que não fala todos os dias não é errado também. E é isso que eu subi a gente ler um texto. Que frequência afetiva baixa não quer dizer que a pessoa goste menos de você. E a frequência afetiva alta também não quer dizer que ela goste de você mais do que qualquer outra pessoa. E assim, a gente está falando de amizade. Mas, por exemplo, às vezes você fica com uma pessoa que fala todo dia com você. Todo dia, toda hora, o dia inteiro com você. Mas aí você fica com outra pessoa que não tem essa necessidade de falar com você toda hora, todo dia. Te dá o status, atualização ali, segundo a segundo. Você fala, ah, ele não gosta de mim, ele não está afim de mim, ele está ficando com outra. E às vezes não é isso. Às vezes a pessoa só não tem esse hábito de ficar passando status, atualização, momento a momento. É entender que realmente não é errado você querer a atenção sempre. Porque às vezes realmente é de você. Mas eu acho muito errado você cobrar essa atenção dessa pessoa como se ela não gostasse de você. Não é só porque eu não falo com um amigo sempre que eu esqueci dele. Eu não diga, tá? Eu lembro de você diariamente, mas eu não te chamo o tempo todo. Eu amo que a Belsa é assim, olha, ela lê uma mensagem, aí ela não responde. A mensagem é para ela. No grupo está lá, arroba Isabela Atrade. Você vê que ela leu, ela não responde. Daí passa uma, duas horas, três horas, você precisa da resposta. Porque você precisa comprar o ingresso, qualquer coisa do gênero. Aí você liga e você fala, bebê, você viu a mensagem? Eu posso comprar o ingresso? Eu falo, como assim? Mas eu respondi. Daí ela vai ver e ela não respondeu. Eu pensei em responder, mas esqueci. É isso, entendeu? A pessoa, tipo, ela leu, ela lembra de você, mas assim, ela não sente a necessidade dessa troca toda hora. E parece um pouco egoísta. É simplesmente entender as limitações do outro, né? Entender o jeito do outro. Quando você gosta de um amigo de verdade, você entende que vocês têm as personalidades diferentes, mas que você tem limitações que ele não tem e ele tem limitações que você não tem. Não é um termo pejorativo, entendeu, gente? É uma limitação na questão de limites mesmo. Ah, ele gosta de um tipo de música, gosta de um tipo de rolê. É entender que o seu amigo talvez não goste daquilo e se ele negar o programa, ele não tá negando o programa porque ele não quer sair com você. Às vezes ele não tá em um bom momento. Ou realmente ele só te quer te ver em outra ocasião. Às vezes é uma questão de sintonia também. Também. Às vezes aquela pessoa tá na mesma vibe que você, às vezes aquela pessoa... Não quer dizer que ela te odeie por isso. Acho que o principal da frequência afetiva, dessa frequência afetiva baixa, é que não quer dizer que a pessoa não gosta de você, seja pro cara que você tá ficando, seja pra sua amiga. Não quer dizer que essa pessoa não gosta de você, que ela não pensa em você, que ela não quer o seu bem, que ela não tem, não cultiva ali um amor, um carinho por você. Só quer dizer que ela é diferente, que ela tem necessidades diferentes de se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente se sente do mesmo jeito que todo mundo se sente. Mas não é assim, entendeu? Como eu me sinto não é o jeito como a Bel se sente e eu definitivamente ela não se sente como eu me sinto, entendeu? Às vezes ela não se sente sozinha em passar uma semana sem meus amigos. Eu me sinto sozinha se eu passo uma semana sem meus amigos. Ela concordou apenas. A luz do dia está acabando, eles querem que a gente pare de gravar. Como lidar com o seu amigo que tem frequência afetiva baixa? Como lidar com o seu amigo que tem frequência afetiva alta? Respeitar, baby. É só o respeito que a gente precisa. E conversar com aquele seu amigo pra ver se dá certo. Ele precisa entender o seu lado e você precisa entender o lado dele também. É isso, né, gente? Então comenta aqui embaixo qual é a sua frequência afetiva, como que você lida com isso. Um beijo no coração, dá o seu joinha, deixa os seus... Joinha já não tá aparecendo. Dá o seu joinha, a gente já ficou escura, tamo indo dormir. Mentira, não tamo porra nenhuma. Isso aí, gente. A luz. Dá um beijo. Minha máquina tá cantando. Minha máquina canta, gente. Minha máquina canta, gente.